Em algum momento você foi procurado e isso não passou de especulação? Teve algum interesse real do Flamengo no teu trabalho para 2018? Teve uma procura do Flamengo há uns quatro meses atrás, três meses atrás, no momento que eu estava bastante envolvido com o meu grupo na Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, era uma coisa impossível eu saí naquele momento. Agora no final do ano não, eu estava olhando as coisas que estavam acontecendo através da imprensa, mas em momento algum o Grêmio deixou eu de lado, de me procurar, todos os dias eu falava com eles, mesmo na viagem lá no Mundial, em Abu Dhabi, nós conversamos bastante, demorou um pouquinho, mas na volta nós sentamos, conversamos e chegamos no acerto. Eu acho que não é só o Renato, né? Qual o treinador que eu não gostaria de treinar o Flamengo? Mas são coisas da vida, eu também estou muito bem lá no Grêmio, eu sei que um dia a melhor hora também vai chegar no Flamengo.